Oi, sociedade! Ó! Tcharam! Zero café aqui dentro. Não, que eu não vou beber. É que eu já bebi tudo antes mesmo do vídeo começar. Deixa eu te contar uma história. Hoje nós vamos falar sobre os três maiores erros dos seus looks-trabalho e o quanto isso impacta para que você prospere, avance, seja vista, respeitada dentro do seu ambiente. Seja você CLT, seja você sua própria dona, prestadora de serviço, vendedora de produto, tudo. Eu e o Marcos, o Marcos é o meu marido, nós fomos casados há... Hoje é que dia? 22 de outubro. Oh, meu Deus! Somos casados há três meses oficialmente, né? Mas a gente já mora junto há quatro anos. Agora temos quatro anos. Nós temos um casal de amigos, mas eu não quero falar do casal em si para você. Você vai entender por que eu estou trazendo isso, tá? Eu quero falar da parte do marido. Nós temos um casal de amigos e eu vou focar no marido. Esse marido, ele tem uma condição muito boa, muito, muito boa e ele tem uma empresa de pedras. Aqui no Espírito Santo tem um lugar chamado Cachoeira de Tapemirim que é muito comum as pessoas terem pedreira ali. Enfim, um negócio de granito, eu não sei o certo como é que chama isso. E aí, eu, sou consultora de imagem e estilo, posiciono mulheres através da imagem, estrategicamente, e esse marido desse nosso casal, o marido desse casal nosso de amigos, chegou para mim e falou assim, Letícia, estou desesperado. Aí eu falei, o que aconteceu, fulano? Não vou falar o nome aqui. Nós estávamos jantando os quatro, etc. Ele falou assim, cara, eu preciso de você na minha empresa. Eu, por quê? Porque as minhas funcionárias precisam mudar a imagem delas, etc. Me trouxe algumas situações e eu falei, não, tudo bem, eu posso ir lá, eu posso dar um treinamento para elas de imagem, posicionamento, a gente pode desenvolver melhor também essa estrutura dentro de uniforme, etc. Trazer uma sofisticação, enfim. Aí ele falou assim, olha a situação que eu estou vivendo. Eu tenho duas funcionárias, uma é fulana, outra é ciclana. Essa minha primeira funcionária, ela é minha funcionária número um. Ela é sensacional, ela fala inglês, fala francês muito bem. Ela tem uma expertise absurda dentro do mercado de pedras. Ela é meu melhor currículo, cara. Ela é assim, o braço direito dentro da empresa. Fulana, tá? Só que eu tenho ciclana, que ela não é tão boa, ela fala inglês razoável, não tem outras línguas. Porém, ela se veste muito bem, ela tem uma imagem muito clara, que assim, quando eu olho para ela, eu penso, nossa, ela imprime a minha empresa. E aí vai ter uma feira nos Estados Unidos e eu queria muito levar a número um, que é a fulana. Mas eu vou ter que levar a ciclana, sabe por quê? A imagem da fulana não comunica aquilo que eu quero que ela comunique. Na hora, eu pensei, do que ele tá falando? Porque eu sei que tem um mercado, que ele é meio corrompido, assim, né? Tipo assim, aí pega as mulheres mais bonitas e bota ali na frente para ser uma vitrine, para atrair homens e divulgar a empresa. Eu falei, se ele estiver falando disso, não é esse o meu trabalho. Mas não era isso. Quando ele me mostrou a foto das duas, quando a gente fala até de padrão esperado pela sociedade, era o oposto, assim. A número um, inclusive, estava muito mais incluída, né? Nesse esperado, nesse padrão da sociedade cultural, do que a segunda, mas, de fato, o look dela não comunicava, inclusive, não comunicava nem o cargo que ela tem dentro da empresa. Conclusão da ópera, ela deixou de perder uma big oportunidade de networking, uma experiência internacional, um aumento dentro daquela comissão daquele mês, simplesmente porque ela não soube se investir intencionalmente naquele trabalho. E aí eu te pergunto, as pessoas vão olhar mais para o seu currículo ou para a percepção visual que você causa na vida delas? É só você fazer uma conta lógica. Quando você para para olhar alguém, você foca em entender o que ela estudou, onde ela estudou, o que ela tem de conhecimento, ou você já faz um raio-x da imagem dela e já julga por aquilo que ela demonstra. Obviamente que a gente julga, porque isso se chama inconsciente coletivo. Movida nessa história desse amigo nosso, eu criei esse vídeo para você, para que você nunca mais se vista no trabalho de modo que não seja estratégico. Você nunca mais vai sair de casa de qualquer jeito para trabalhar, porque você sabe que por trás da sua imagem carrega o seu currículo, tudo que você estudou, o quanto você é desenvolvida, o quanto você está pronta para aquela vaga. E você só vai conseguir demonstrar isso se a sua imagem estiver bem posicionada. Faz esse trato comigo, por favor. Você vai comentar aqui agora. Cada vídeo a gente tem uma estratégia de comentários para esse vídeo chegar mais longe. E a estratégia hoje vai ser, deixa eu ver, os três maiores erros dos seus looks. Ah, e o que você acha de ser... Erros dos seus looks? Pode ser? Comenta aqui erros dos seus looks, que eu vou responder todos os comentários. O primeiro erro que você comete ao se vestir para trabalhar é a mentalidade da escassez. Sabe por quê? Em algum momento você internalizou de que você não é capaz. Por trás dessa incapacidade tem... Ah, eu tenho medo de chamar atenção. Ah, eu não sei me vestir. Ah, eu não quero aparecer. Eu não sei o que fez você desenvolver esse tipo de escassez de mentalidade. Mas esse é o maior erro que você comete hoje ao se vestir para ir trabalhar. Porque você tem medo de ser quem você é. Porque geralmente por trás do nosso medo tem a nossa maior virtude. Então, você já é excelente. Você já tem o currículo perfeito. Você tem uma liderança excelente. Você tem um produto muito bom. Por que você tem medo de demonstrar isso através da sua imagem? Essa é a pergunta que eu quero que você responda. Algumas meninas, elas vão responder assim. Ah, é porque eu não tenho dinheiro. Não é por falta de dinheiro que você está se vestindo mal. E aí já vem o segundo erro. É por falta de conhecimento. Comenta e segura a mim. Não é por falta de dinheiro. É por falta de conhecimento. Se dinheiro fosse a solução, você não veria tanta mulher milionária se vestindo tão mal. Porque o que falta nela é conhecimento. Mesmo para quem tem dinheiro. Quando a gente fala que falta conhecimento, dentro de conhecimento, o que eu quero que você entenda? Elementos de design. O que as peças comunicam. O que as modelagens se comunicam. O que as cores inflamam na gente, psicologicamente falando. Porque somos seres visuais. Tudo importa. Cada detalhe importa. O que você usa o óculos de grau que você usa? Eu quero mais barato. Ah, na época eu comprei esse e achei que estava bonito. Não, você tem que entender a comunicação disso. Você quer ter uma vida estratégica através da sua imagem. Que hoje, para mim, inclusive, é o ouro. É a principal ferramenta de sucesso feminino. Uma imagem bem desenvolvida, posicionada e estratégica. Inclusive, se você tem vontade de ter essa imagem estratégica, já se inscreve aqui no canal. Porque eu ajudo mulheres através do meu canal, do meu treinamento, das minhas redes, a serem intencionais todos os dias. E eu percebo que você assiste, assiste, assiste. E não se inscreve. E se inscrever é muito importante para mim. Para que você valide o meu trabalho. Eu estou aqui, de forma gratuita, te trazendo esse tipo de conteúdo. Você não vai gastar nem três segundos para se inscrever, combinado? Se inscreve e me conta aqui embaixo. Lê e me inscrevi, tá? Porque eu, às vezes, assisto e esqueço de me inscrever. Aí, quando eu vejo esse aviso, eu me inscrevo. Eu quero te mostrar um antes e depois que reflete muito essa falta de conhecimento. Vou colocar uma foto aqui. O nome dessa minha aluna se chama Caroline. Ela foi minha aluna do início do ano do DSI. DSI é meu curso. Se chama Descubra a Sua Intenção. Vou deixar ali no primeiro comentário fixado para você dar uma olhada. Olha essa aluna minha aqui. Eu quero que você reflita junto comigo. Porque eu também fiz essa reflexão lá no meu Instagram. Você acha que ela trabalha e estuda? Ou só estuda? Ou só trabalha? Quando você olha para essa imagem que está aparecendo aqui na tela. O que você sente sobre posicionamento? Vai comentando. Para eu ler depois e te responder. Ah, eu sinto que ela é uma estudante. Eu sinto que ela trabalha e estuda à noite. Enfim, beleza. Segundamente. Quanto você acha que ela ganha? Mais que R$2.500? Até R$3.000 e pouco? Mais que R$4.000? Quando você bate o olho nela, você enxerga alguma estratégia por trás de status, de posicionamento. Será que ela tem um bom cargo? Outra pergunta que eu quero que você responda. Qual é a profissão dela? Você acha que ela está mais para professora de universidade? Ou será, por exemplo, professora de ensino infantil? Ou então, ela tem algum cargo de gerência? Ela é vendedora? Você imagina ela sendo uma coordenadora de uma grande empresa, por exemplo? Sim ou não? Quero que você pense nas suas respostas para eu entender como é que está a sua percepção em relação a uma imagem e como é que está a produção de look dessa minha aluna. E esse look foi um dos primeiros looks que ela me mandou assim que ela se inscreveu no DSI. Primeira coisa que eu quero te contar, pode tirar o look daqui da tela, pode esquecer da sua cabeça, a imagem, pensa só nas suas respostas. Ela não é estudante, ela trabalha, ela tem um salário extremamente relevante e a informação mais importante de todas, ela é uma coordenadora de gestão de pessoas de uma empresa gigante, e ela tem equipes, inclusive estagiários. E aí eu te pergunto, faz sentido dentro dessa imagem que ela comunica, sim ou não? E aí Carol viveu todo esse processo de intenção de imagem, entendendo os elementos de design. Ela nunca, nunca, ela quis passar uma comunicação que fosse muito superior, porque ela lida com pessoas, gestão de pessoas o tempo inteiro, ela treina estagiários. Mas uma coisa que eu sempre conversei com ela dentro do DSI era o seguinte, eu me preocupo de você ter uma boa comunicação com seus estagiários, mas não ter comunicação nenhuma com seus superiores, porque são eles que vão alavancar o seu cargo hoje. Aí ela, é verdade. Então ela viveu esse processo do DSI, tentando entender os elementos de design, aprendendo sobre tudo que ela coloca nela, desde o cabelo até o sapato, e olha quem ela se tornou. Tcharam! Ela saiu disso e foi pra isso. É muita diferença. Por quê? O que que faltava nela? Era dinheiro, inclusive ela tem um depoimento que ela deu pra mim, que ela fala assim, o que eu mais gostei do DSI foi que eu não precisei investir nada, não precisei comprar nada. Eu simplesmente peguei as coisas que estavam dentro do meu armário e consegui transformar praquilo que eu era, praquilo que eu construí. Surreal! Não é por falta de dinheiro que você se veste mal, é por falta de conhecimento. Uma vez que ela entendeu o que ela estava vestindo, ela conseguiu criar uma comunicação equilibrada, bem posicionada, estrategicamente, pra conseguir observar antes de ser observada e entender o que o observador queria falar. E ainda que o observador fosse em públicos diferentes, né? Eu tenho estagiários, eu tenho superiores, ela consegue agradar a todos dentro de uma comunicação muito bem estratégica e esclarecida. Se você gostou muito dessa transformação, me conta aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal. Por favor, que você esquece. Eu sei disso. Então, é falta de conhecimento, que é um dos seus maiores erros. E aí, veio um terceiro erro, que pra mim também é crucial. Não tinha como, quando eu estava pensando em quais erros eu ia trazer nesse vídeo, porque são vários. Inclusive, pode ter uma parte 2, se você quiser só comentar. Esse terceiro erro, não tinha como deixar batido, cara. Aí, sabe o que eu queria que você comentasse também aqui? Você comentou, o que você comentou? Três maiores erros? Comenta assim, ó. Looks de trabalho. Pode ser? Pra gente testar? Porque a gente testa o que vai performar melhor. Então, comenta aqui. Looks de trabalho. Vou responder todo mundo que comentar. Tá bom? Terceiro erro, e que provavelmente você comete. Não tem intenção de imagem bem definida. Quando você não tem uma intenção de imagem bem definida, você não tem um DNA de estilo esclarecido. E aí, ou você se veste inadequado, como a Carol se vestia antes, meio que perdida. Não sei, é o certo que eu devo vestir. Ou você vai vestindo um pouquinho de cada pessoa que você admira. E aí, você vira uma grande colcha de retalhos. Você não tem o seu DNA claro. Você não tem uma peça que as pessoas batem o olho e falam, nossa, esse look é a cara da fulana. Porque ela é tão imponente que parece que foi ela que criou a peça. Parece que foi ela que criou isso. O que é isso? Intenção de imagem. Você precisa desenvolver a sua e você sabe aonde desenvolver. Não sabe. Comigo, obviamente. Um beijo. Tchau.